Agora vamos para o Vale do Aço, porque a Prefeitura de Ipatinga confirmou que o município tem o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos, né? Para falar sobre esse assunto, a Gisela Ferreira, Gisela Ferreira está de volta. Ô Gisela, ora eu falo varíola do macaco, ora eu falo varíola dos macacos. Você vai falar então que tem um caso suspeito em Ipatinga, né? Acho que a Gisela não me ouve ainda, né? Daqui a pouquinho eu chamo a Gisela. A Gisela vai falar de dois casos, né? Vai contar de um caso suspeito em Ipatinga e eu quero que ela... Tem um outro caso no Vale do Aço, não tem? Pelo menos tinha um caso suspeito, né? A Gisela, se tiver condição, chama a Gisela. Por favor, chama a Gisela. Ô Gisela, estava falando aqui que você vai contar desse caso suspeito de varíola dos macacos em Ipatinga, Gisela, por favor. Ô Nico, olha só, neste caso suspeito de Ipatinga trata-se de uma criança de 7 anos que teve contato com pessoas em São Paulo e estava em monitoramento no hospital municipal aqui de Ipatinga. Ele ainda continua em isolamento conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde também disse que não há motivo para pânico justamente porque ele já foi medicado, já foi vacinado e permanece em isolamento conforme as orientações. A Secretaria de Saúde reforça a população que fique atenta para os casos suspeitos de pessoas que estão sendo monitoradas. Nico? Neste caso, a gente está falando de um caso suspeito em Ipatinga. Valadares confirmou o segundo caso, esse de Ipatinga é suspeito. E na semana passada a gente falou de um caso em Coronel Fabriciano, Gisele. E saiu o resultado desse caso de Coronel Fabriciano, né? Isso mesmo, Nico. Olha só, apesar do resultado ser negativo, o município mantém alerta aos riscos desta doença com qualificação das equipes de saúde para adoção correta de protocolos a serem seguidos conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde. Olha só, Nico, é bom a gente falar dos sintomas que são idênticos ao da catapora e a varicela, cuja vacina é disponibilizada na rede de saúde para as crianças a partir de 12 meses de idade e segunda dose entre 15 e 24 meses de idade. E qualquer aparecimento de sintomas, a orientação é procurar a unidade básica mais próxima de referência da pessoa. Nico? Dado o recado, Gisele, descartado esse caso, o resultado negativo em Coronel Fabriciano, tem o caso suspeito em Patinga, vai lá dar os dois casos confirmados, significa que a gente tem que continuar tomando todo o cuidado possível, né? Não é o fato de ter dado o resultado negativo em Fabriciano que a pessoa vai relaxar, né? Muito bem dito pela Gisele. Obrigado, daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanje.